Vai chegar o Willian na habilidade, não tem mais espaço, volta o Magnus. Luan Leite prendeu, puxa pra canhota, manda pro gol! Gol do Brasília! Luan Leite abre a lata do Magnus aos 10 minutos. Que belíssimo chute, que belíssimo chute! Olha o Brasília aí, encarando o gigante. Ele puxa, sai tranquilo do marcador e manda na gaveta do goleiro um golaço. Tem tempo, tem tempo na quadra. Um para o Brasília, zero para o Magnus, olha a zebra aí, Sandrinho! Alisson passou da bola, vem de novo outro chute de primeira hora dentro da área. Gol do Magnus! Leozinho fura a barreira branca! Empata o jogo no final do primeiro tempo, no primeiro chute do Rodrigo. O Luan não pegou, o Lino ajeitou e o Leozinho livre, só empurrou pro gol. Empatada a partida no Planalto Central, um a um. Já tem no meio gente ali, ó. O Ricadinho já tava dando opção ali. Vem o Danilo pra trás e o gol do Magnus! Ricadinho, bem naquilo que o Sandrinho avisava, ficou um buraco ali no meio. Você vai conferir na repetição, é o segundo gol do Magnus que vira a mesa pra cima do Brasília. Olha lá, ele deu, o goleiro saiu, abriu o caminho no meio, demorou pra chegar o Buri. E o gol tava aberto pro primeiro do Ricadinho, o segundo do Magnus. Dois a um, Sandrinho! Dois a um para o time do Magnus, Brasília na pressão. Vem o Magnus no contra-ataque, Pedrinho. Pode abrir pro Lino, bola nele, atravessou um pouquinho atrás, agora dominou, bateu! Gol! Do Magnus! É do artilheiro, é de Pedrinho, camisa 13. Amplia o time de Sorocaba mais uma vez. Pedrinho recebeu do Lino, gingou, pinteou e mandou de pé esquerdo pra dentro do gol. Camisa 13, três para o Magnus, um para o Brasília.